Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala o João Vitor, técnico da unidade de GTEC Barueri. E hoje nós vamos dar início aqui a mais um vídeo no canal do GTEC Informática, tá? Se vocês gostam aí dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, deem like no vídeo. E bom, hoje eu vou mostrar aqui mais um equipamento que chega pra gente bastante do dia a dia aí, tá? É uma placa de vídeo, vocês já estão cansados de ver a placa de vídeo aí. E bom, essa placa de vídeo aqui, o que o cliente relata? É uma RTX 3070 Ti, tá? Placa aí com excelente desempenho. E o que o cliente relata? Que ela, ao conectar no equipamento, ela liga, ela é energizada, tá? Acende aqui os leds do conector da fonte, mas ela não gira os fases nem da imagem, tá? Eu testei ali, realmente isso tá acontecendo, ok? Essa placa não liga, mas não dá imagem. E bom, uma coisa interessante aqui, ó, a gente... Eu peguei a placa agora, mas eu dei uma olhada nela antes de começar a gravar o vídeo. Uma coisa interessante que a gente sempre repara é se a placa foi mexida, né? Aí, ó... Carol, aproxima aqui, por favor. Olha que interessante. Observando bem, dá pra ver que foi removido, mas olha só. O selo aqui tá rompido, tá? Mas esses aqui não estão. Ok? Se indica aqui que a pessoa deu uma tiradinha aqui no selo e... E... Fechou de volta, tá? Mas esse aqui já não tem muito como tirar, porque ele é aquele casca de ovo, sabe? Você vai tirando, ele vai quebrando, aí não tem muito pra onde correr. Só que esses aqui estão inteiros, tá? Pra vocês verem que esse lacrezinho de garantia, ele não significa que a placa nunca foi mexida, tá? Esses redondinhos aqui, que geralmente vem em parafuso, o pessoal... Aquecendo um pouquinho, o pessoal tira, mexe na placa, coloca de volta como se não tivesse acontecido, tá? É... E bom, essa placa já foi mexida, já. Com toda certeza, a gente já vê por aqui, ó. Olhando aqui esse pedaço, você já consegue ver que o... Só tem termo pé de uma das três memórias que dá pra ver aqui, tá? Ou seja, já arrancaram os termo pé de das memórias, de todas as memórias, tá? Porque olhando aqui pela placa, ó... Dá pra ver do outro lado lá, ó. Só tem esse pedaço aqui no meio, que é onde fica a GPU. Tá encostando, mas aqui, ó. Uma bobina. E só tem aquele termo pé de lá. Até o VRM aqui, ó. Que deveria ter um termo pé de aqui. Dá pra você ver aqui, ó. Dá pra ver a luz do outro lado. Ou seja, não tem nem termo pé de no VRM da placa, tá? É... Às vezes o cliente comprou assim, tá? Isso aqui eu não vou me preocupar muito com isso. Eu vou... Não peço essa linha aqui. Não tem necessidade de... Ele já tá até sem parafuso. É... Não tem necessidade de ficar se preocupando com isso. Já que eu vou realmente mexer na placa. Ó, então eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui a abertura da placa pra gente ver o estado dela aqui por dentro, tá? Que geralmente, quando o e-point vem mexido nesse nível assim, sem termo pé de sem nada, alguém... Alguma coisa muito errada aconteceu. Vamos lá. Opa. Aqui eu já removi a faceplate. Ó, o termo pé de da parte de baixo tá aqui. Intacto. Tá? Tá? A parte de baixo não tem muito... Muita coisa normal. A única coisa que eu consigo ver de anormal aqui é uma marca de calor aqui, ó. Derretido. Parcialmente. Compara com esse aqui, ó. Esse aqui tá bonitinho. E esse aqui tá meio derretido. Tá? De candaí que realmente a placa já passou por algum tipo de procedimento. Agora vamos tentar descobrir o que que foi e se vai ter jeito. Aqui a gente remove o... O cabinho. E aqui a gente já consegue ver, ó. Realmente, a placa tá sem os termo pé de... Só tem um termo pé de aqui nas memórias, tá? O restante foi removido por algum motivo. Aqui eu já tô conseguindo ver umas bagunças. Por exemplo, aqui, ó. O componente foi arrancado daqui. Não foi dessoldado. Ele foi arrancado. Tá? Olha o estado disso aqui. Tá muito feio. Vamos ver o que mais que dá pra ver aqui. Se dá pra ver mais alguma coisa. Analisando. A princípio, nada. Tá? Então, como vocês podem ver, a placa já foi mexida. Já chegou aqui com algum problema meio grave até. Porque isso aqui agora eu vou ter... Eu vou ter não só que repor o componente. Provavelmente isso aqui é o regulador de 5 volts da placa, tá? Eu vou não só ter que repor o componente, mas também refazer todas as trilhas. Aqui só tem dois pads disponíveis. Dá pra ver aqui, ó. Dois padzinhos na parte superior. Tá? Tem um terceiro aqui que tá bem... Já tá carregado também. Tá danificado. Eu vou ter que trocar. Ou vou ter que refazer. Tá? E esse aqui pode ser simplesmente a causa do problema. Porque se não tem 5 volts, não tem energia pro controlador dos fãs. E os fãs não vão girar. Obviamente. Então, provavelmente, tem chance de problema da placa ser esse pedaço aqui. Tá? Mas pra isso eu vou ter que refazer esse serviço. Gastar um tempo aí. Pra saber se vai voltar a funcionar. Porque aí pode ter outro problema também. Tá? Vocês tem que ficar espertos. Porque tem muita placa que é vendida aí no MX, mercado livre. E o pessoal fala. Ah, não tá funcionando. Ele vem na assistência só um componentezinho. Ou... Alguma coisinha simples. Mas o pessoal faz de propósito, tá? Eles pegam uma placa aí que a GPU já era. Não funciona mais. Arranca um componente e fala. Ah, não. Arranca um componente, mas não quer arrumar. Aí a pessoa compra na esperança de que tava pra arrumar. E como ele tá morto, tá? Tem muitos desses casos. Não sei se esse é um desses, mas... Eu acredito que não, tá? Mas vamos ver o que que dá pra fazer, beleza? Eu vou... Agora eu vou corrigir esse pedaço aqui, tá? Eu vou colocar o microscópio aqui. Vou até mostrar pra vocês como é que tá. No microscópio rapidinho. E depois eu passo pra correção. Aí quando eu terminar a correção eu mostro como é que ficou. Aí a gente vê se... Se vai ter jeito. Se os 5 volts aqui volta a ser liberado. Ou não, tá? Então já voltem. Vai. Bom pessoal, tô aqui com a placa desmontada, tá? Eu já tava desmontada na grande. Mas tô aqui com ela no microscópio. É... Como podemos ver aqui, ó. As cilhas foram realmente arrancadas, tá? A gente pode ver aqui. Prontamente arrancaram e tentaram ressoldar o componente. Ou o componente carbonizou aqui. Tá? E tentaram mexer e... Acabaram arrancando as cilhas junto. Tá? Aqui tem um sinal de carbonização. Agora eu só não tenho certeza se o componente carbonizou. E foram arrancar e levar as cilhas juntos. Ou se o componente carbonizou e já arrancou as cilhas juntos, tá? É... No... No nosso amigo aqui dissipador. Tem sinal de carbonização aqui sim, ó. Então sim. O componente foi danificado, tá? Mas... Na hora de... Alguém que mexeu nessa placa antes. Na hora de arrancar ele. Provavelmente veio com o ferro de solda aqui. Forçou ele pro lado e tentou arrancar na força e tentou empurrar as cilhas juntos. Tá? É... Então agora eu mostro pro cabelo que vocês viram como é que tá. Eu vou fazer o reparo dessas cilhas aqui. E vamos ver se o equipamento... Se a linha é de 5 volts aqui, volta a liberar a tensão, beleza? Então já volto aí. Bom pessoal. É... Voltando aqui com o vídeo, tá? Volto aqui com mais notícias, infelizmente. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz antes de mais nada, tá? Eu fiz aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Vou dar pra caralho aqui. Eu fiz aqui a soldagem do componente, tá? Eu tinha um componente desse aqui. O último que eu tinha novo. Tá? Soldei ele aqui. Esses dois pedros aqui ainda estavam bons. Então eu mantive eles aqui. Tá? Eu refiz as trilhas, tá? Essa aqui vem pra esse resistor. Essa aqui pra cá, que é o enable. Essa aqui ela vem aqui pra cá. Eu não lembro agora porque ela é de cabeça, mas... A trilha dela indicava pra cá e tava quebrada também. Tá? É... Aqui é o chavemento da bobina. E aqui é a alimentação. Doze volts. Tá? E aqui é o gelo. Esses três aqui estão maiores porque são minhas que passam mais corrente, né? É... Eu fiz isso após realizar medições aqui na placa e não identificar nenhum ponto na bobina nem nada. Tá? Porém... É... Enquanto eu tava fazendo isso, o que aconteceu? Eu identifiquei que realmente teve carbonização nessa placa e foi uma carbonização mais severa. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês as fotos, ó. Mostra aqui, peraí, por favor. Isso aqui é o pad de... 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 De entrada de alimentação, ó. É esse pad que carbonizou. Aqui tava... Deixa eu voltar aqui na foto. Aqui, ó. Isso aqui foi a hora que eu tava limpando aqui a região, tá? Tava assim. E a camada do... Da entrada de 12 volts, tava unida aqui, ó. Junto com essa camada aqui embaixo dela, tá? Essa camada aqui não é entrada. Isso aqui é a camada de baixo da placa GND. Ok? Aí eu fui lá, removi a camada parte de cima que tava carbonizada, raspei esse pedaço aqui, coloquei máscara, tá? Pra isolar a camada de cima da camada de baixo. E refiz as trilhas em cima disso, tá? Só que... O que aconteceu? Eu refiz as trilhas. Fui fazer o teste do equipamento. E... Ele não ligou, tá? Não mudou nada do sintoma que ele tava antes. Só que... Ao medir novamente, essa mesma linha aqui, tá? De 5 volts. Olha só. Eu tenho um curto total aqui na bobina agora. Não tinha antes esse curto. Tenho um curto total na bobina agora, tá? É... Ou seja, na hora que eu liguei isso aqui, provavelmente a tensão subiu, tá? Mas, essa parte carbonizada da trilha, ó. Se vocês verem aqui, tem outro detalhe também. Essa trilha aqui da bobina, ela tá parcialmente unida aqui com... Com a trilha do GND, tá? Então eu raspei aqui, ó. Já podem ver que eu removi um pedaço da trilha pra tirar ela de cima da trilha do GND. E até apareceu novamente o material isolante, que é uma das camadas da parte de fibra de vidro. Mas não teve jeito, tá? Na hora que eu liguei, que a tensão passou aqui... É... Provavelmente, esse curto, ele não foi removido completamente, tá? Até porque eu não tenho como ver onde tá de curto e onde não tá. E ele voltou a dar curto. Simplesmente voltou a dar curto. Como é muito comum nesse caso de carbonização. Tem esse buraco aqui, tá? Que eu também não tenho acesso. Que ele fica embaixo ainda da trilha do GND e também tá bem carbonizado aqui, tá? Então, às vezes pode ter alguma coisa abaixo dele. Só que eu não tenho. Eu teria que abrir um buraco aqui na placa pra conseguir enxergar isso aqui. E às vezes tem trilha carbonizada ali embaixo que eu não tô vendo. É... Então aqui mesmo colocando um componente bom, as trilhas estão bem feitas, verifiquei tudo. Danificou de novo, tá? Isso aqui é um caso de trilha danificada. Não tem o que fazer, tá? Pode ver, ó. A aparência dele não tá muito linda ainda, porque deveria dar acabamento. Só que não funcionou. Ok. E trilha carbonizada, a gente sabe, não adianta ficar insistindo. Porque aí eu vou, troco, rasco a trilha, coloco o componente. Aí funciona, queima de novo. Aí rasco a trilha. A chance de carbonizar e queimar tudo é absurda. Tá? Então... É... Aqui sem chance. Eu não tenho mais o que fazer. Ok. Isso porque eu não passei daqui. Eu não cheguei nem a verificar o restante da placa. Tá? Porque sem o 5V principal, o 5V primário aqui, o 5V alimenta PWM de memória, PWM de GPU, PWM de PLL, uma pancada de porta lógica na placa. Inclusive a GPU tem alguns sinais que dependem da linha 5V. Sem o 5V, o resto não funciona. Então se o 5V não for liberado, eu não tenho o que fazer, tá? Essa placa aqui, infelizmente, vai ser liberada sem conserto para o cliente, tá? Eu tentei mesmo, mas nesse caso aqui já não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer se eu ficar aqui? Eu vou ficar raspando trilha e refazendo. Aí eu vou ter que... Pra mim mexer nisso aqui agora, eu vou ter que retirar tudo que eu fiz. As pátria novamente e refazer. Aí tem a chance... Muito provavelmente não vou conseguir remover o curto, porque tá no meio das camadas da placa, tá? Aqui tem algumas camadas passando. Não sei se pegou uma só, se pegou mais de uma. E a gente não tem também acesso a esquemas, borde de ver essas coisas, pra conseguir ter acesso a onde passam essas trilhas. Então não dá pra ter ideia do que foi afetado aqui, tá? Pode ter sido afetado muita coisa, pode não ter sido afetado nada. Quer dizer, nada não tem como porque já nem ficou. Beleza? Então eu vou liberar essa placa como sem conserto, tá? Infelizmente porque é inviável esse reparo aqui. Carbonização é uma coisa séria, tá? E a EVGA sabe muito bem disso, porque são as placas que mais carbonizam aqui na unidade. Mais aparecem carbonizadas aqui na unidade. Beleza? Então é isso aí. Foi um vídeo mais rápido, mais simples. O reparo não deu certo como eu esperava que daria, tá? Eu imaginei que seria só recolocar o componente e refazer as trilhas, mas não. Tem carbonização envolvida e infelizmente não tem muito o que fazer. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam aí no canal, deem like no vídeo. Acessem nosso site, tá? Lá no nosso site vocês conseguem ter acesso às filas de equipamentos das unidades, tá? Para saber qual é a unidade mais próxima de você, que fica mais rápido para enviar e receber. Ou a unidade com menos fila, que vai ser mais rápido para reparar, ok? Então às vezes você está com pressa, precisa de unidade que está com a fila muito baixa. Manda lá, dois, três dias está pronto. Beleza? Acessem nossas redes sociais, tá? Instagram da GTEC, o Facebook. Lá vocês conseguem acompanhar atualizações diárias dos equipamentos que a gente mexe, beleza? É isso aí, não se pode ganhar todas, mas eu vou nesses. Tem que partir para o próximo equipamento que não pode ficar preso nisso aqui o dia inteiro, tá? É isso aí, valeu, até a próxima. É isso aí, valeu, até a próxima.